Olá amigos e seguidores do canal EAS Divulgações, imagem da barragem de Boa Vista e a atualização das escalas no domingo 14 de 11 de 2021. Vocês que nos visitam e ainda não são inscritos, se inscreva e ative o sininho para receber novos vídeos e visite também o canal da Tia Nosa com ótimas matérias sobre a transposição do rio São Francisco na Paraíba. E que Deus abençoe a todos. E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A água já se encontra na régua 16 em 23 cm. Do dia 12 até o dia 14 aumentou 79 cm. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL